Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre palhetas, como escolher uma palheta direito, como entrar nesse universo incrível de monte de modelos, marcas, enfim, como escolher um modelo. Mas antes, se você já está inscrito no meu canal, obrigado pela confiança, não esquece de ativar o sininho, deixe suas sugestões, deixe os seus comentários aqui. Agora, se você está chegando pela primeira vez, obrigado por estar entrando no meu canal, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as novidades, deixe também os seus comentários, suas sugestões, entre nas minhas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram e vamos trocar ideias e conversar sobre saxofone, flauta e clarinete, tá bem? Bom, agora palhetas, como a gente deve escolher uma palheta? Qual é o melhor procedimento para que essa escolha seja feita de uma maneira legal e de uma maneira clara e objetiva? Bom, no mercado mercado, existem uma quantidade imensa de marcas e modelos de palhetas, algumas muito boas e outras muito ruins. Eu vou estar falando aqui especificamente sobre algumas marcas que eu considero muito boas. Enfim, vamos entender como é que a gente compra uma palheta, como é que a gente escolhe a nossa palheta e como é que a gente escolhe o modelo e a marca da palheta também. Primeiro, a gente precisa entender como essas palhetas são classificadas. Existem dois tipos de palhetas, as palhetas de cana, as palhetas naturais e as palhetas sintéticas. Vamos entender as diferenças entre uma e a outra para poder começar já a filtrar por aí, palhetas de cana ou palhetas sintéticas? Bom, as palhetas de cana, elas têm algumas propriedades interessantes. As palhetas de cana são essas daqui que eu estou mostrando para você. São muito similares, são aparentemente iguais às palhetas sintéticas. As palhetas de cana são chamadas de cana porque elas são feitas de bambu, enfim, de cana mesmo. Ela é recortada, você vê que ela é um objeto bem fino. As palhetas de cana, elas têm algumas propriedades interessantes. Primeiro, o som delas, o som mais amadeirado, o som mais natural do saxofone. Tende a ter um som um pouco mais escuro e um pouquinho mais amadeirado. Outra característica da palheta de bambu é a durabilidade dela, que é menor em relação às palhetas sintéticas, porque quando a gente está soprando, a saliva está entrando nos poros desse bambu e esse bambu, com o tempo, vai perdendo a sua resistência, a sua dureza. Então, ela tem uma vida uma palheta útil um pouco menor que as palhetas sintéticas. Ela também tem uma característica que, como ela é feita de bambu, ela é feita de algo natural, quando a gente compra várias palhetas com a mesma numeração, do mesmo modelo e da mesma marca, elas podem sim dar algumas pequenas diferenças entre uma palheta e outra, mesmo sendo a mesma numeração, mesmo modelo e mesma marca, porque ela é feita de bambu e o bambu varia dentro da natureza. Existem grandes marcas de palhetas de bambu, como Vandoren, Rigote, Rico, Plasticover, enfim, tem essas palhetas, são palhetas muito boas, palhetas que já são consolidadas no mercado, já estão no mercado há décadas e são palhetas muito boas. A Plasticover é uma palheta que a gente vai falar rapidamente sobre ela, porque você vê que essa palheta aqui, ela tem uma cor bege, uma cor amadeirada. A Plasticover, ela é uma palheta preta, ela tem uma coloração preta, porque ela é feita de bambu, só que ela tem uma resina, uma espécie de uma tinta que cobre a palheta, para que essa saliva, quando entre em contato com a palheta, não penetre os poros e tem uma durabilidade maior. Então, a Plasticover tem uma pequena durabilidade maior em função dessa tinta por cima da palheta. Obviamente que o som também vai ser um pouquinho mais cintilante, não vai ser um som tão amadeirado como as palhetas sem essa camada de tinta. Agora vamos falar sobre as palhetas sintéticas. As palhetas sintéticas são palhetas que não são feitas de bambu, são feitas de materiais sintéticos, como plástico, fibra de carbono, enfim. Existem algumas marcas muito boas de palhetas sintéticas, como Fiber Read, Leger, Bari, Fibra Cell, são palhetas muito boas. Qual palheta é melhor? A de sintética ou a de bambu? São coisas diferentes. Se você quer um som mais amadeirado, um som mais mais quente, vá para as palhetas de bambu. Existem músicos incríveis que tocam com palhetas de bambu e de cana e músicos incríveis que também usam as palhetas sintéticas. É uma questão de você experimentar, entender o timbre, as diferenças de cada uma delas e escolher o timbre que mais te agrada. Eu, particularmente, uso palhetas de bambu, mas tem algumas palhetas muito boas mesmo, sintéticas, que valem a pena a gente conhecer no mercado. As palhetas sintéticas têm algumas características. Primeiro, o som. O som já não é tão amadeirado, tem um som um pouquinho mais cintilante, um som um pouquinho mais aberto. Ela tem uma durabilidade muito maior, já que a saliva não tem esse contato direto com os poros da cana, então ela não vai perder a sua dureza, ela vai ter uma durabilidade muito maior. E uma outra característica das palhetas sintéticas é que quando você faz a troca de uma palheta por outras, mantendo a mesma numeração e a mesma marca, ela não tem variação. Ela vai ser sempre a mesma palheta, diferente da cana, que ela sofre essas propriedades naturais da cana. Bom, agora vamos falar sobre o corte da palheta. Existem dois tipos de cortes diferentes na palheta. A palheta, a gente vai ver aqui, essa palheta aqui, se vocês derem uma observada aqui, ela tem a casca seguindo aqui o desenho do corte do bambu. Esse corte é chamado de corte americano ou unfilled. Esse corte, ele tem uma característica que é de ter uma maior, o som um pouco mais escuro, uma maior resistência de vibração nos graves. Então, esse corte aqui, que é o corte americano, unfilled, ele tem essa característica de ter um som um pouco mais escuro. E eu vou colocar aqui do lado, o outro corte, que é o corte francês. Se vocês repararem aqui no corte francês, a gente, ela é recortada reto, ela não tem essa, ela não segue o desenho da palheta, diferente do corte americano. No corte francês, esse recorte aqui na casca do bambu, faz com que a palheta tenha os graves um pouquinho mais, com menos resistência na vibração dos graves, deixa o som um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais cintilante, ele tira um pouco o escuro do som. Então, a gente tem aqui o corte francês ou o fillet, e aqui o corte americano, o unfilled. Então, se a gente olhar aqui com calma para esses dois, duas palhetas, uma, o unfilled, que é o corte americano, ele tem aqui, o desenho da cana sem o recorte, e aqui a cana com o recorte. Então, esses dois cortes são cortes, são os dois cortes que existem no mercado. Corte francês, corte fillet, e o corte americano, unfilled. Unfilled, um som mais escuro, e o fillet com um som um pouquinho mais aberto. Bem, agora vamos falar sobre a numeração da palheta. A numeração da palheta varia. Ela começa com 1 e vai aumentando de meio em meio. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, e por aí vai. O que muda na numeração da palheta é a dureza da palheta. Quanto mais alta a numeração, mais dura é a palheta. Então, uma palheta número 1,5, ela é mais mole do que uma palheta número 2. A palheta número 2, ela é uma palheta mais dura que a 1,5, e mais mole que a 2,5. Então, a numeração da palheta se refere à dureza dessa palheta. Pessoas têm pressão de ar diferente, tamanho de lábio diferente, grossura de lábio diferente, cavidade bucal diferente. Então, tudo isso influencia na numeração de uma palheta. As pessoas têm resistências diferentes, um, alguns têm mais capacidade aeróbica, outro, menos capacidade aeróbica, vai conseguir gerar mais pressão, outro, menos pressão no saxofone ou na clarineta. Então, tudo isso vai influenciar na numeração da palheta. Fica um mito que bons músicos têm que usar palhetas muito duras. Isso é um mito. A gente tem que usar uma palheta que seja confortável para a sua musculatura e para a sua capacidade de gerar pressão de ar. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, não vamos entrar nessa, não, de que o músico precisa ter uma palheta dura para ser bom. Não, não. O músico tem que ter uma palheta confortável com um timbre que lhe agrade. Então, procure o conforto junto com uma qualidade de timbre legal. Se você está começando a tocar saxofone, você ainda não tem essa musculatura definida, você ainda não tem muita pressão de ar. Então, convém começar com uma palheta mais mole, uma palheta número 1,5. Conforme você for desenvolvendo o seu estudo, essa musculatura naturalmente vai se enrijecendo e você vai precisar de uma palheta um pouco mais dura. Mas não se preocupe se, ah, mas eu tenho que conseguir tocar com uma palheta muito pesada. Não, você tem que conseguir tocar com uma palheta que seja confortável para você e que te responda uma boa sonoridade e um bom timbre. Bom, agora vamos falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com uma palheta. Primeira coisa, nunca deixe uma palheta guardada na boquilha. Acabou de tocar, a gente pega a palheta, enxuga, tira o excesso da umidade da palheta com uma flanela, um pano, sempre da parte mais grossa para a parte mais fina, tira o excesso de umidade e guarda ela nesses plastiquinhos que já vem com a própria palheta. Aí ela fica protegida dentro do case e com o excesso de umidade retirada. Nunca acabe de tocar, guarde o instrumento e guarde a boquilha junto com a palheta, a palheta presa à boquilha. Não, a palheta tem que guardar separado. Por quê? Porque ela começa a empenar a ponta, ela vai criando mofos dentro da palheta. Enfim, ela vai mudar muito as propriedades da palheta no espaço muito curto, vai fazer com que você perca a palheta muito rapidamente. Então, a palheta acabou de tocar, enxugou, tirou o excesso da umidade, guardou no porta a palheta e está pronto. Outra coisa importante, nunca utilize a mesma palheta o tempo todo até acabar a vida útil dela. Quando você for começar a usar as suas palhetas, separe três, quatro, cinco palhetas, numere na caixinha delas, o número um, número dois, número três, número quatro, número cinco e assim por diante, e reveze a utilização dessas palhetas. Você vai fazer com que essas palhetas tenham uma vida útil maior do que usá-la até encharcar excessivamente e ela perder a dureza dela e perder a vida útil dela. Então, intercale o uso com três, quatro, cinco palhetas. Um dia você está usando uma, no outro dia você usa dois, ou toca durante 30, 40, 50 minutos, troca pela palheta número dois, depois pela palheta número três, acabou o ciclo, volta para a palheta um, você vai ver que a tua durabilidade das palhetas vão ser maior. Um outro detalhe importante é que a palheta nunca deve ser colocada na boquilha seca, nunca. A palheta tem que ser umidificada. Então, quando a gente está usando uma palheta pela primeira vez, a gente abriu a caixinha da palheta, tirou uma caixinha, a caixinha está nova, recomenda-se que você coloque um copo de água, deixe a palheta mergulhada nesse copo de água até a metade dela, da ponta até a metade dela, por cinco a seis minutos para hidratar essa palheta. A palheta precisa estar úmida para a gente usar, a gente não pode estar usando uma palheta seca. Logo que a gente tira ela da caixa, a gente faz o processo de hidratação da palheta. Então, coloca num copo de água cinco, seis minutos, deixa ela hidratada, sorveu um pouco a água, passou esses cinco, seis minutos, retira a palheta, tira o excesso de umidade, e aí você começa a usá-la. Bom, eu preciso fazer isso todas as vezes? Não. Depois disso, convém umedecê-la com a saliva. Então, você vai começar a estudar o saxofone hoje, ou vai tocar o saxofone, pegou a palheta, tirou da caixinha, umedeceu com a saliva, umedecer mesmo, tá? Pode umedecer bastante. Inclusive, a parte traseira dela tem que estar muito úmida. E aí você vai colocá-la na boquilha para poder utilizá-la, tá certo? Agora que a gente já aprendeu os cuidados com a palheta e as diferenças entre as palhetas, como eu faço para descobrir qual a palheta que eu tenho que usar? Qual o número da palheta que eu tenho que usar? Qual marca eu vou usar e qual modelo dentro dessas marcas eu vou usar, já que existe uma infinidade de situações aí entre numerações, modelos e marcas. Bom, se você está começando a tocar o saxofone, nós vamos começar a entender isso. Como fazer isso? Como definir o meu número de palheta, a minha palheta ideal? Se você já toca saxofone, já tem uma experiência com saxofone, será que você escolheu ou está usando a sua palheta correta? Então vamos agora entender como a gente vai escolher a nossa palheta. Começaremos então escolhendo três números de palhetas diferentes. Vamos começar com uma palheta número 1,5, número 2, número 2,5. Adquira essas três palhetas da mesma marca e do mesmo modelo. Por exemplo, vou comprar a Van Doren tradicional, número 1,5, 2 e 2,5. Ou a Van Doren Java Red, número 1,5, 2, 2,5. Ou a Rico Select, número 1, 2, 2,5. Enfim, se atente para que seja o mesmo modelo e a mesma marca, com numerações diferentes. Todos na numeração na sequência, 1,5, 2, 2,5. Bom, você vai começar a tocar com essas três palhetas. Então, por exemplo, vai começar a estudar, durante uma hora, você fique alternando essas palhetas a cada cinco minutos. Lembra de fazer o processo de hidratação de cada palheta, tudo certinho. E aí você vai começar a sentir qual é a diferença de dureza entre as palhetas. O nosso primeiro processo é escolher a dureza da palheta. E a gente saber qual é a dureza ideal para a nossa boca. Qual é a numeração ideal dessa palheta para a nossa boca. Então, nós vamos pensar. Número 1, 1,5 e 2. E vamos alternar a cada cinco minutos, trocando. Dá 1,5 para 2, para 2,5. Voltando para 1, 1,5. Depois muda para 2,5. Volta para 2. Fazendo essa alternância para você começar a sentir qual palheta tem uma dureza melhor para o seu nível de pressão de ar e de embocadura. O interessante é fazer isso sempre no mesmo estudo. Não faça isso. Ah, vou fazer hoje só com a número 1,5. Amanhã só com a número 2. Não, os seus padrões vão ser diferentes de comparação. Faça isso durante o mesmo estudo. Troque essas numerações a cada cinco minutos. Você vai ver que você vai começar a ter um elemento de comparação mais fiel, mais próximo da sua realidade, da realidade da sua embocadura e da sua pressão. Enfim, e aí a gente vai definir qual é o número da sua palheta. Bom, mas quando eu for testar outro modelo da mesma marca ou de outra marca, a numeração não vai bater. Aí você vai ter algumas tabelas que os próprios fabricantes fornecem. Você entra no site da Vandoren, no site da Rico, no site da Rigote, tem essas tabelas de comparação. Por exemplo, o número 2 da Vandoren tradicional equivale ao número 2,5 da Vandoren ZZ. O número 2,5 da Vandoren ZZ equivale a qual número da Rico Select ou da Rico Dadario, enfim. É aí, quando você definiu o seu número de palheta, através dessas tabelas de comparações, você consegue definir qual é o número da palheta do outro modelo ou de outra marca que você vai querer experimentar. Então, primeira coisa, definiu a dureza da sua palheta. Definiu isso? Para trocar de marco de modelo, é só usar as tabelas de comparação. Então, entra no site da Vandoren, no site da Rigote, entra no site da Rico Royal, enfim. Todas elas têm esses elementos, inclusive das sintéticas também. Eu uso o número 2 da Select Unfilled. Bom, eu quero trocar pela Fibracel. Entra no site da Fibracel, você vai achar essa tabela de comparação, seja Fibracel, Rigote, enfim. Então, essa é a maneira de a gente determinar a dureza ideal para a nossa boca. Agora, com a dureza resolvida, precisamos escolher a nossa marca e modelo. E aí, nós vamos começar a sair da dureza e entrar para o timbre. Essas marcas e modelos têm timbres diferentes. E não tem jeito. Só tem uma maneira da gente escolher. Testando. Não tem outro remédio. Então, como é que nós faremos esse teste? Definiu a sua dureza? Quando você for comprar a palheta, compra palhetas de modelos diferentes de uma marca específica. Então, por exemplo, eu vou ter que comprar a palheta porque as minhas palhetas estão ficando velhas. Vou comprar a palheta da... Agora, a palheta Vandoren. Eu vou escolher. Tem a Vandoren Green, a Vandoren Java, a Vandoren ZZ. Você vê lá no site todos os modelos. Eu vou comprar a numeração equivalente ao que eu uso através daquela tabela. Lembra que a gente falou? E vou comprar um modelo da ZZ, um modelo da Green, um modelo da Red, enfim, da tradicional. E vou fazer os meus experimentos sobre timbre. Qual é o timbre que mais me agrada? Não tenha pressa de fazer esses testes. Esses testes demoram meses, às vezes ano. Anote as impressões. Olha, não gostei da palheta tal, modelo tal, gostei mais da palheta. Anote as suas impressões. Isso vai te facilitar lá na frente a ter uma escolha mais bem definida. Não tenha pressa. Tenha calma e tranquilidade para fazer todos esses testes. Enfim, esses testes envolvem compra de material. A gente sabe que não é barato. Ah, eu vou comprar todas as palhetas e todas as marcas e todos... Não, faça isso aos poucos. Aí você comprou as suas palhetas da Vandoren. Legal. Quando elas começarem a ficar velhinhas e você ter que trocá-las de novo, vou fazer a mesma coisa usando a Rigote. Depois de um tempo, as minhas Rigotes começaram a ficar velhinhas. Vou fazer a mesma coisa usando as da Rico. Enfim, e aí você vai tendo uma biblioteca de informações sobre todas as marcas e modelos para você poder escolher o seu ideal. Não tenha pressa. Faça isso dentro das suas condições financeiras. Anote as suas impressões. Anote o que você achou de cada palheta. O timbre que cada um dela te trouxe. E aí você vai fazer uma escolha adequada. A gente falou muito aqui hoje sobre timbre. Mas o que é esse timbre? O som do saxofone ou o som da clarineta não é sempre igual? Não, não é. Se você pegar dez grandes saxofonistas ou dez grandes clarinetistas e ouvi-los, você vai ver que o timbre de cada um é diferente um do outro. Cada músico tem o seu timbre. O timbre é a impressão digital do músico. Então, você vai ter que definir isso. E como é que a gente define qual é o timbre que eu gosto? Bom, comece a ouvir muito o instrumento que você está estudando. Seja ele o saxofone ou seja ele a clarineta. Começa a ouvir músicos diferentes. Começa a perceber. Opa, esse daqui tem um som um pouco mais escuro. Esse tem um som mais pop, mais aberto. Não estou falando que um som é melhor ou pior do que outros. São sons diferentes. Se você vai começar a identificar qual é a sonoridade que mais te agrada, aonde você vai buscar esse som. É mais para o som mais aberto? É para o som mais fechado? É para um som mais cintilante? Para um som mais amadeirado? Com mais projeção? Com menos projeção? Qual é o tipo de som que eu quero? Aí envolve ouvir outros músicos. Começar a ouvir. Olha, eu vou ouvir o saxofonista tal ou o clarinetista tal. Puxa, agora eu vou pegar um outro saxofonista ou um outro clarinetista e vou fazer um comparativo. Como é que é o som desse para aquele? Opa, esse tem um som que me agrada mais. Esse tem uma projeção que eu gosto. Enfim, começa a criar uma identidade sua com o timbre do instrumento. Cada músico tem o seu timbre, tem a sua impressão digital. Comece a buscar a sua impressão digital. Vai ficar muito mais interessante quando você tiver definido o seu timbre e aí conseguir, de fato, tirar o som que você tem na sua cabeça. O timbre é formado por esse conjunto com palhetas e boquilhas. Aliás, está aí um assunto legal para a gente estar abordando também, que é isso o universo das boquilhas. Boquilha tem uma infinidade de materiais, de modelos, rampas, aberturas, câmeras, enfim, que vale a pena a gente também fazer um vídeo, ou talvez dois ou três vídeos, porque o assunto é extenso mesmo. Bom, mas hoje foi a vez das palhetas. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a você encontrar uma palheta que seja legal para a tua musculatura e para o timbre que você está querendo tirar no saxofone ou na clarineta. Não deixe de deixar os seus comentários, as suas sugestões. Lembrando para você curtir minhas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram. Se você está chegando no canal pela primeira vez, ative o sininho, se inscreva e deixe os comentários e vamos tocar junto, vamos nos divertir com a flauta, o saxofone e a clarineta. Grande abraço, tchau!